Oi gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre abertura de caixa referente a uma comprinha que eu fiz no site da Época Cosméticos tá aqui a minha notinha e foi uma compra até rápida, porque eu pedi dia 31 de 10 de 2018 e hoje é 6 de 11 de 2018 então foi uma compra que chegou bastante rápida como vocês estão vendo a caixinha já está aberta porque assim que chegou eu abri pra conferir não tive tempo de abrir com vocês aí eu coloquei os produtos aqui fui terminar o que eu estava fazendo e só agora que eu vim gravar, mas enfim ó, aqui vem uma mensagenzinha Oba, cheguei, descubra, experimente e divirta-se sua beleza é infinita gente, a caixinha veio tão cheirosinha aí eu comprei essa esse Botox da Lore, da Weed Care sistema de alinhamento e hidratação capilar antifreeze treatment, argan, óleo e colagem acho que é isso, colagem uso profissional, gente é um quilo é bem grande tem um cheiro muito bom que me lembrou de chocolate branco tem uma consistência boa ele é branquinho ó tem um cheirinho muito bom e o produto diz que nutre e hidrata profundamente alinhando com eficácia os cabelos fórmula desenvolvida com alta tecnologia de alinhamento capilar de longa duração a base de óleo de argã que protege os fios durante o processo de alinhamento com seu alto teor de condicionador proporciona maciez e brilho intenso fórmula creme enriquecida que desliza no cabelo garantindo a aplicação fácil e suave LODETOX é um tratamento eficaz de alinhamento capilar com efeito liso duradouro cabelos hidratados, sedosos, nutridos e sem frizz indicado para todos os tipos de cabelo aí aqui tem a tabela de orientação cabelos finos 20 minutos cabelos médios 40 minutos e cabelos grossos 60 minutos e aí como é que aplica a gente ela? a gente depois de lavar o cabelo com o shampoo hidratante da nossa preferência a gente vai aplicar o produto vai aplicar o Botox, né? o Detox, desculpa e vai deixar agir conforme a tabela de orientação no meu cabelo eu vou deixar 40 minutos ele é um cabelo médio e aí você vai tirar o resíduo aqui informa que você tira o resíduo com água apenas com água, o resíduo do produto ou com a toalha eu prefiro tirar com água e aí depois você seca com um secador não precisa escovar apenas você seca e depois você prancha mechas finas de 5 a 7 vezes não sei se vai dar pra ver aí com a temperatura de 220 graus né? se desejar você pode lavar o cabelo depois é aplicar uma máscara da sua preferência deixa agir 5 minutos e aí você modela o cabelo do jeito que você quiser essa é a indicação do produto tá? da da escova aí aqui diz retoque o retoque do ló é feito na parte crescida do cabelo repetida a cada 30 dias após a última aplicação eu geralmente gosto de fazer de 2 a 3 meses porque dá um descanso maior o cabelo e eu gostei porque é um produto que não é testado em animais então meu joinha pra marca e aí eu vou aplicar ela depois eu falo pra vocês o que eu achei tá gente? eu gostei eu paguei nela cento cento e dezesseis reais e doze centavos isso cento e dezesseis e doze centavos tá? então foi um preço muito bom eu tive desconto eu tive um cupom de desconto porque era a minha primeira compra no site então eles me deram desconto eu tive desconto de 33 reais se eu não me engano eu me inscrevi lá no site fiz o meu cadastro e eles enviaram um cupom pro meu e-mail e aí eu usei esse cupom e obtive esse desconto muito bom, né? e aí pra experimentar eu peguei essa esse body splash da da fitoderme Vanilla Kiss de 200ml bom, dizem que ele é inspirado na linha da Vitória Secrets eu já até usei ele mas eu não achei ele tão doce não, gente eu prefiro o Eu Conquisto de Vanilla da Jequiti que é bem docinho ó, mas eu achei gostosinho o cheirinho dele dá pra usar no verão no inverno sem problemas qualquer época do ano porque ele não é doce, sabe? não é aquele doce joativo mas eu não morri de amores, não que diz que é uma fragrância luxuosa que desperta a alegria e a sensualidade mistura de flores frutas suculentas e baunilha a combinação perfeita para uma mulher sedutora e determinada hum eu paguei é 20 reais ela eu paguei 15 reais com desconto então 15 reais em 200ml de produto foi uma compra legal e aí eles mandaram também esse brinde atingindo lá o valor a gente ganhava um brinde esse daqui é um banho de cheiro desculpa banho de cheiro capilar é um perfume de cabelo para todos os tipos de cabelo extrato de chá verde 25ml eu não não cheirei ele ainda nossa bom cheirinho bom delícia cheirinho muito bom e não aqui não vai dar para ver mas tem uma plaquinha aqui dizendo que também não é deixa eu ver se eu virar assim se vocês conseguem enxergar um coelhinho do outro lado tá vendo aqui não é testado em animais também é da weed care gostei bastante gente bastante mesmo bom gente foi isso aqui é só os plástico que veio embrulhadinho nesse plástico bolha e é isso caixinha vazia espero que vocês tenham gostado se você já conhece essa esse detox aí deixa nos comentários tá o que vocês acham dela e deixa seu like deixa sua zoinha que é muito importante se ainda não é inscrito se inscreve no canal e aqueles que já são inscritos um beijo e até o próximo vídeo tchau gente fica com Deus tchau 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 tchau